Na selva da pé em, tropa do urso 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 Aquele americano é o corte do jaco Alinhado, disfarçado na rica Loque na 5, atrasado e cheiroso Os pitbull na brabo da favela Onde nós chega, nós é o assunto Trousa e banca, tropa para tudo Os que deixam escalicar com tesão E os alemão da alta fica tudo Os que deixam escalicar com tesão E os alemão da alta fica tudo Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina a zona norte É a quadrilha do urso Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina a zona norte É a quadrilha do urso Desce rebola pra tropa do urso Desce rebola pra tropa do urso Desce rebola pra fritar Os alemão dos pitbull E dá pra caralho Na selva da pé em, tropa do urso 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 Na americana o corte do jaco Alinhado, disfarçado na rama Loque na 5, atrasado e cheiroso Os pitbull na brabo da favela Onde nós chega, nós é o assunto Trousa e banca, tropa para tudo Os que deixam escalicar com tesão E os alemão da alta fica tudo Os que deixam escalicar com tesão E os alemão da alta fica tudo Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina a zona norte É a quadrilha do urso Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina a zona norte É a quadrilha do urso Desce rebola pra tropa 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 do urso